Oi meus amores, não se assustem, hoje eu entrei mais cedo pra gente bater um papo super legal e divertido. Antes de tudo, vamos ativar o sininho, eu tô adorando bater papo com vocês todos os dias, os recadinhos pelas redes sociais, no meu Instagram, arroba Liza Gomes Repórter. Mas hoje eu entrei um pouco mais cedo por um motivo muito especial, estou ao lado de dois ícones do samba, muito gente, eu tô muito feliz em recebê-las aqui, Dona Ieda Maranhão e Eliana de Lima. Viva! Gente, estamos ao vivo, ninguém tá acreditando, olha, exatamente 12 horas e 45 minutinhos, 14 de dezembro, já quase perto do Natal. Meninas, muito obrigada por receber aqui o meu canal. Prazer grande pra gente. Eliana que já esteve outras vezes aqui. Sim, hoje é motivo de festa, né? Hoje é motivo de festa, porque temos Dona Ieda Maranhão, gente, elas estão com o look, que elas acabaram de gravar um clipe, uma música maravilhosa, uma música incrível que fala sobre mulher. Então, muito obrigada, Dona Ieda, senhora que veio do Rio de Janeiro, pra bater esse papo aqui com a gente. É um prazer estar aqui com você, prazer mais ainda de conhecer minha madrinha aqui. A gente já te conhecia por telefone. Só por telefone. O culpado disso foi o Nanão, o Nanão de Vila Maria. Ele tá lá com a rádio, eu cheguei pra fazer um show lá pra ele e ele me colocou na rádio fazendo uma entrevista e diante dessa entrevista ela entrou e nós nos conhecemos assim. Hoje que eu estou conhecendo aqui de pertinho a minha madrinha. Ah, que bonito. Que prazer. Dona Ieda, ela é Ieda Maranhão, ela é da aula do Salgueiro, ela é compositora, ela participa daquela orquestra, como é que chama? Sanfônica do Rio de Janeiro. Sanfônica do Rio de Janeiro, é a mulher do babado. Eu vou saber de tudo isso agora. Então, assim, o culpado disso tudo foi o Nanão, que é radialista, né? Também um abraço pra ele, que fez essa união aí. Eu acho que é importante a gente unir São Paulo e Rio, deixar essa coisa, né, que é antiga de rivalidade de escolas de samba. Não tem porquê pra quê, né? Existe ainda isso? O samba é o aniversário. Existe, mas a gente vai quebrando esse gelo, né? Vai quebrando as barreiras, né? A prova tá aqui, né? Dona Ieda, como é que começou a sua carreira? Com quantos anos? Ah, minha filha, eu venho desde criança. O DNA é do meu pai, ele era ama de bom e o boi e repentista, compositor. No Maranhão, eu andava atrás dele, né? E cantava no tambor de crioula que tinha lá, subia nos palanques, ganhava cortes de fazenda. Minha mãe fazia aquelas vestidas de três saias pra mim. Eu ia pro palanque pra cantar, mas meu pai não gostava. Eu apanhava e saia correndo. Era uma letra do dano. Ela apanhava e ia sair escondido. Então, Eliana, exatamente, porque Eliana já contou a história dela aqui, né, no nosso canal, mas Eliana também tem uma história muito parecida, né? Porque vocês, mulheres do samba, né? Hoje, essa nova geração tem que agradecer muito pra vocês, né? Com certeza, porque hoje tá tudo assim, ó, no mole, mole. Porque vocês apanharam muito pra poder conseguir um espaço no samba. Você é exemplo disso aqui em São Paulo, né, Eliana? Sim, mas essa música que nós gravamos, que o lugar da mulher é onde ela quiser, que fala da mulher que vai pra quadra, que quer ser compositora, que quer ser cantora, que quer participar mais, né, dos eventos, da escola. Ainda há um preconceito, né? Ainda há um preconceito. É, com certeza, preconceito. Então, a gente queria que acabasse, porque temos aí algumas mulheres puxando o samba-enredo, eu parei, eu fiquei 20 anos, depois eu parei, mas tem muita mulher talentosa, porque achar que só o homem pode pegar o microfone e ir pra avenida, não. Entendi, mas Dona Ieda, lá no Rio tem também mulheres puxando o samba-enredo ou não? Não, não, não tem. Porque eles acham que a mulher não tem. Eu acho que tinha que ser privilégio de todos, que assim como os homens têm voz pra cantar, quantas vezes eu, na minha escola mesmo de samba, eu não ensaio, eu vou cantando até o final da avenida, por que não num carro de som? Então, agora que parece que puseram uma menina lá, né, que tá cantando. No Salgueiro. No Salgueiro, né? Mas as outras escolas de samba não tem, não tem não. Não tem, isso é muito ruim, né, porque a mulher o tempo inteiro, ela tá à frente de tanta coisa, em casa, tá à frente de... Sabe o que eu falei numa entrevista? Lembro. Pode ser... A mulher, ela pare quantos filhos? Quantos ela quiser, quantos ela quiser. Não é falar que isso é clichê, não, porque é uma verdade. Se a mulher tem o poder de ser mãe, de cuidar de uma família, uma mulher não pode... Se parir. Não consegue pegar o microfone e puxar uma escola de samba? Pera aí, né, velho? Pelo amor de Deus, para com isso. É uma questão de espaço, de uma diretoria abrir espaço. Abrir. E das mulheres também, que têm talento, ir pras quadras e mostrar o seu talento. Mas quando a mulher, ela entra no mundo do samba, muitas vezes ela só é vista para frente de bateria como rainha ou como musa, e não como compositora, como músico, né, como alguém que pode liderar toda uma escola de samba também. Sim, eu acho até que nessa parte que você falou, como compositora, há muitos anos já se abriram as portas. Sim. Já. Existem muitas escolas que têm grandes compositores. A Perucho teve a Vânia, que chegou a ganhar o samba e o samba, só que eu acho que esse lado da mulher com o puxador de samba tem que mostrar mais. Sim. Porque tem mulheres talentosíssimas. Mas existe também a questão do assédio, né, dentro das escolas. Você mesmo já relatou uma vez, Eliana, que você já foi assediada, né, na escola, né, já sofreu assédio. Sim, ficava de cara fechada. E ficava de cara fechada. A senhora também sentiu isso, Dona Ieda? Já sofreu assédio nas escolas? Não, não, não. Eu venho na minha escola de samba como compositora. Entrei para a ala de Baiana, de Baiana eu fiz um samba para a escola de salgueiro e a Ida Iblan escutou o meu samba e me batizou na ala de compositores. Mas aí dentro da escola eu fui diretora, me tiraram para fazer, eu fui divulgadora de rádio durante seis anos, de rádio divulgando a escola salgueiro, né. E fui sair também para a ala da Velha Guarda, do grupo musical da Velha Guarda. Eu não sou Velha Guarda, eu fui integrante do grupo musical. Mas você comentou uma vez comigo que você era amiga da Dona Ivone. E muito, muito, muito. E ela começou a carregar há quantos anos? E a Ivone, já bem, bem, já estava bem, uma idade já... Acima dos 50 anos, né? Muito mais, sim, muito mais. Que o esposo não deixava, ela está aí para cantar. Eu não deixava de jeito nenhum. A Dona Ivone começou com mais de 50 anos. Foi. A Dona Ivone começou então, a senhora teve muita ligação com a Dona Ivone. Muita ligação, eu gravei uma música dela, A Procura da Felicidade. E ela foi comigo, uma pessoa maravilhosa, como a Eliana, humilde, me deu muitas orientações. Minha filha, quando você estiver cantando em algum lugar, não deixa teu sapato ali. É muitas orientações, não deixa seu copo, se não quiser beber mais, você põe fora, pega um outro copinho para você beber. Me orientou bastante dentro do mundo do samba, Dona Ivone Lara. A Dona Ivone Lara, então, foi um grande apoio para a senhora na música. É, foi para todas nós, mulheres. Para todas nós, mulheres. E ela ganhou o samba no Império Serrano, samba dela, né? Agora, a Jovelina não tive esse contato. Eu conhecia a Jovelina. Eu conheci, mas não tinha vínculo nenhum, assim como eu tive com a Dona Ivone Lara. Um momento marcante com a Dona Ivone. Ah, quando eu fui gravar a música dela, e ela então foi para o estúdio comigo. Quando ela sentou no estúdio, eu disse assim, Dona Ivone, a senhora não podia já fazer a sua gravação? Então, você que é a cantora, hoje eu aqui só estou participando do seu trabalho. Isso aí para mim, eu fiquei... Coisa linda. Olha, eu fiquei assim, eu falei, não, Dona Ivone, você que é a cantora, canta, depois eu entro para cantar. E assim foi. Depois que eu cantei, respeito, meu Deus. Aí eu fui, cantei, fiquei assim, envergonhada, né? Porque eu estava cantando na frente dela, uma ícone do samba, né? Mas depois ela foi, cantou. Você tem uma voz, estou chamando aqui de você, porque são duas jovens. É você mesmo. Ah, sim, você. Eu tenho uma voz, uma voz muito, muito forte, né, Eliana? Como a da Eliana também, quando abre a boca, meu Deus do céu. Mas, não sei se comparam muito com a Alcione, tem essa comparação. Ah, é demais. Eu não posso pegar um táxi. Qual cidade tu nasceu? São Luís, Maranhão. São Luís. Então, o que que acontece? O totaque e esse timbre de voz que eu tenho do meu pai, que meu pai tinha essa voz grossa assim, eu puxei pra ele, mas não adianta, porque eles falam, você é irmã da Alcione, você é parente da Alcione, isso aí, tudo quanto é lugar. Toda hora. Em táxi que eu vou, tem pessoas que tomam a benção pra mim, como se eu fosse alguma coisa da Alcione. Meu Deus, é incrível. E não tem nada a ver. Eu cantando, não canto igual a Alcione. A voz dela é... Só quando você fala. É só falando. Só falando. Porque eu, quando eu dava entrevista, assim, fazendo a divulgação do Salgueiro, tinha pessoas quando... Eu mesmo, quando me escutava, não sou eu que estou falando, não. Parecia ser ela falando a Alcione, entendeu? E isso incomoda ou não? Não, não me incomoda. Só não gosto, porque eu quero ser Ida Maranhão, né? E a Alcione, é a Alcione. Ela tem uma voz privilegiada por Deus e... Maravilhosa. Isso é... Já cantou com ela? Não, não. Não tive esse privilégio. É, mas vocês sentem que a Alcione é um pouco mais afastada de vocês ou não? Olha, eu moro em São Paulo, né? Vários sambistas moram no Rio de Janeiro. É onde mais concentrados os sambistas é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, num casa, por exemplo, eu vou para Porto Alegre essa semana. Será que eu vou encontrar algum artista, algum pagodeiro, algum sambista? Então, não encaixa, né? Porque são estados diferentes. E nem sempre a gente está trabalhando, fazendo um evento no mesmo lugar que outro artista está fazendo. Então, isso também separa. E outra coisa, até uns tempos atrás, muitos programas que eram considerados de grande sucesso eram gravados no Rio de Janeiro. E até aí, até dificultava para a gente, que é de São Paulo, poder estar participando como convidado. Entendi. Porque tudo é um custo. Você está em São Paulo, é passagem de avião, é um hotel, essa coisa toda. Sua carreira, dona Tonieira, começou... A senhora falou da... Desde criança. Dona Ivone, que foi com 50 anos. Mas quando a senhora decidiu mesmo, falou, vou gravar, vou cantar. Eu tinha 35 anos. 35? 77 hoje. Não tive o privilégio de chegar a ser uma mídia, de ser uma cantora, assim, como Ocione, como Eliana, como outros e outros e outros. Eu não tive esse privilégio. Mas eu fiz 10 CDs. Sempre eu fazendo, nunca tive uma gravadora que me desse um apoio. Mas hoje você tem as plataformas onde você vai fazer o seu trabalho e colocar todos que você fez. Hoje, é verdade. Fez, colocar lá na sua plataforma. Sim, sim. É verdade, é verdade. O bom é isso, né? Eliana, por que ainda não surgiu uma nova Eliana de Lima, tão afrontosa aqui em São Paulo, para puxar a samba? Então, nós temos a Grazi Brasil, nós temos a Bernadette. Eu fiquei 20 anos fazendo esse trabalho e não parei. Então, o grande lance é esse, é você permanecer 20 anos. Ah, sabe, eu batalhei muito, né, cara? Foi muito não na porta. Muitas vezes saindo da... Já pensou que você ganha, se depender um samba na quadra, o samba ganhou, o presidente chega e fala, olha, então agora, você me apresenta um cantor, para ele gravar e puxar na avenida? Pô, eu ouvi isso, né? Mas tudo isso faz parte do aprendizado. É verdade. E tinha que passar por isso. É engraçado, né? Porque a gente vê hoje o mundo, está tudo tão mudado em relação à música, né? É tão difícil hoje a gente ter esse espaço na música. A gente só vê hoje aquele nicho de artistas que vão para a televisão, que são as mais conhecidas. Anitta, Luísa, Sonza, Isa, Cláudia Leite, Ivete, que são maravilhosas. São mulheres maravilhosas, são dessa nova geração. Mas, e vocês, que brigaram tanto por essas mulheres, para estarem aqui hoje, fazendo sucesso? Olha, eu acho que o artista... Não indigna um pouco. O artista de uns, vamos por 20 anos para cá, 15 anos, hoje você trabalha com investimento. Quando eu fui lançada, a primeira música que eu estourei foi Estação do Amor em 90. O meu grande sucesso, que eu vim de um milhão e meio de cópia em Desejo de Amor, foi em 91. Naquela época, que era CD, que não tinha plataforma digital, não tinha nem empresário forte para empresariar um artista de samba. Tanto é que, em 1993, o Franco, que era empresário do Desenho de Camargo Luciano, conversou comigo, pediu o meu contrato para ler. Mas, quando ele viu o contrato da minha gravadora, ele falou, não dá, vou fazer um trabalho com você. A gravadora não te ajuda, porque já naquela época, as gravadoras mandavam os artistas para o Brasil inteiro, fazer promoções, faziam promoções com as rádios. E se você está numa gravadora que não caminha com você, empresário nenhum vai querer. Então, eu perdi uma grande oportunidade, em 1993, de trabalhar com o Franco. Aí, de lá para cá, coloquei algumas pessoas da minha família. Mas, o samba em si, até hoje, aqui em São Paulo, você vê vendedores de show. Empresários, não. Investidores, difícil. E a mulher também sofre um preconceito nesse lado aí. Também, né? O que você vê, eles lançaram em vários grupos, vários cantores, entendeu? E as cantoras... Contar nos dedos, né? Eu já vi o Rio de Janeiro lançar várias cantoras, mas nenhuma explodiu. Entendeu? A senhora sente isso também? Com certeza. Com certeza. Porque tem que ter investimento. Falta mais dinheiro. Falta mais dinheiro. Ah, falta. Agora sim, a gente não pode ficar parada. A gente tem as plataformas digitais, eu tenho o meu canal do YouTube, tenho o meu Instagram, tenho as plataformas. Eliana, nessa pandemia, vocês duas pararam de fazer shows. A Eliana chegou a fazer muitos shows e muitas lives, né? Com a Lipa Comunicação. Sim, maravilhosa. Está lá no meu canal do YouTube. De onde nós estamos gravando aqui, em Estúdios Lipa. Você fez várias lives, né? Tentando, justamente, continuar com essa carreira. Tentando patrocinador. Tentando patrocinador, tentando dinheiro para se manter. Olha o absurdo, amiga. Agora eu vou falar. Fala. Teve uma cachaçaria que queria colocar os tambores, todas as bebidas, e não queria dar o patrocínio na live. Para começar, eu não bebo. Bebo socialmente. Então, eu achei um absurdo eles fazerem uma proposta dessas. Te fizeram essa proposta? Não para mim, para a pessoa que trabalha comigo. Ou para o Marcos. Entendeu? Então, eu achei incabível isso. Porque todo artista brasileiro precisa trabalhar, precisa fazer show e precisa do patrocínio. E quando chega no samba, é mais difícil ainda. E se você não está entre os dez animais tocados, aí a coisa vai complicando mais. É verdade. Ah, mas agora vocês estão aí juntas, voltaram com tudo nessa pandemia, vão voltar nos shows. Agora minha madrinha vai, vai. Eliana acabou de lançar o clipe, né Eliana? Olha, eu estou muito feliz, né? Minha música foi lançada faz sete dias. A música Quero de Novo, está indo super bem lá no meu canal do YouTube. Eliana de Lima, entra lá, se inscreve aqui no sininho. Quero de novo. E agora eu estou com essa mulher maravilhosa aqui, a Dona Ieda Maranhão. Então, gravamos a música O Lugar da Mulher? É onde ela quiser. Aqui vai ser um sucesso também. E eu acredito que em janeiro esse clipe já vai ser lançado nas redes sociais. E vai ser um sucesso. Assistam o clipe da Eliana, Quero de Novo. Ah, e gravado pela Lipa Comunicação. É, e Quero de Novo. Quero de Novo. Quero de Novo parceria. Por nada, a gente está sempre aqui com vocês, as duas meninas maravilhosas. Agora, estamos quase no finalzinho. Vamos falar de carnaval? Vamos lá. Carnaval, vocês concordam ou não? Tem que ter carnaval agora em 2022 ou não? Olha, com essa... Com essa, eu ainda acho que não devia ter carnaval, na minha opinião. Eu sei que muita gente fica desempregada na época dessa, porque eu convivo dentro de uma escola, eu sei qual o trabalho de todas as pessoas ali dentro de uma escola. Eu, além de divulgadora oficial de rádio do Salgueiro, eu fui diretor, eu sei como é que é a luta dos presidentes para fazer o carnaval, botar o carnaval na rua. Muitas famílias dependem disso. Muitas famílias dependem demais, não só o carnavalesco, como todos que trabalham lá, fazendo as roupas e tudo, né? E fica muita gente desempregada nessa época, entendeu? Mas, com essa doença, gente, eu acho que a gente tinha que ter mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho em 2022, então, para poder vir o carnaval lá por meia de ano, né? Para poder fazer. Eu acho que teria que ser igual para todos. Para todos. Se não abre para o carnaval, não abre para o réveillon, não abre para o carnaval, não abre para o estádio de futebol. E também, mas, infelizmente... Fecha o réveillon, abre o carnaval, o estádio lotado. O estádio lotado, isso. E alguns eventos que a gente esteve vendo aqui, que não tem necessidade de citar nomes, com mais de 40 mil pessoas. Verdade. Contraditório. Não só aqui. Então é contraditório. Não só aqui, como lá no Rio de Janeiro. A gente não sabe nem o que pensar. Eu fiquei dois anos na minha casa, dois anos quase. Eu fiz quatro lives com a Lipa Comunicação e fiz duas lives, uma da Cultura e uma do Sesc. Dentro de casa. Não. Uma com a Casa de Cultura eu fiz no estúdio, que só estava eu, a banda e os produtores. E uma live em casa do Sesc. Está passando aqui o clipe, olha. A gente está falando de live, mas o clipe está passando aqui, olha que legal. Então, Liz, eu vou continuar me cuidando. Vou continuar me cuidando, mas a gente tem que fazer. É a música que eu quero de novo, gente. Olha que coisa mais linda. Olha esse casal. Ah, muito legal. Lindo, né? Ficou muito lindo mesmo esse clipe. Parabéns, Eliana. Eu ganhei samba lá, ganhei no Império da Uva, tanto dentro da quadra, quanto na avenida. Foi muito bom, mas não... Esse ano? Não. Ah, na época que você estava batalhando. É, antes da pandemia. Que é 2019. 2020 eu ganhei em São Luís do Maranhão, que eles mandam para mim, eu aqui lapido a letra, a melodia, e mando para lá, ganhei em 2020 também, em São Luís do Maranhão. Já compôs quantos, quantos samba? Ah, eu venho de compositoras desde que eu entrei para o Salgueiro, só saindo para fazer alguma coisa. Fui indicado ao Prêmio Grêmio Latino, lá em Los Angeles, pela... Que legal. Entendeu? Pela velha guarda do show do Salgueiro, entendeu? Então, eu venho compondo aí, só que... Aqui tem história, viu? Eu agora, recentemente, fiz meu samba para agora, mas ganhou do Demar. Demar está com um problema também muito sério, o samba é bom. Porque a gente que é compositor, depois a gente fica pensando assim, que seja melhor para a escola. É, o senhor também concorreu, né? Concorreu. O que é que chateia a senhora na escola? Ai, duas coisas. Numa escola, o que é que chateia a senhora no samba? A gente não pode falar. A gente não pode falar. Mas no samba, no samba, o que é que chateia a senhora? O que deixa a senhora chateada? Tanta coisa, minha filha, se a gente for falar... Vamos finalizar o preconceito. O preconceito. O preconceito. O preconceito. O preconceito. Pronto, resolvido. Essa questão do preconceito, que a gente vai acabar sim com o preconceito. E está aí as meninas. Essa nossa música aqui, quem sabe vai acabar com esse preconceito, né, Helena? Eu quero deixar o... Pode deixar um beijo. Pode deixar um beijo em rede social, cada uma de vocês. Um beijo de médio para o Paulo, que fez hoje o nosso clipe. Nós estamos em um dia de festa, né? O Paulo da Lipo Comunicação, eu quero agradecer a você mais uma vez. E todo o carinho que a Lipo Comunicação tem sempre com a Eliana de Lima. Sou muito grata, muito grata. Esses dois anos de pandemia, vocês me apoiaram, vocês estiveram junto comigo. Muito obrigada. Nada, você merece. Daniela, deixa a rede social, né, Eliana? É, deixa aí. É, Eliana de Lima, lá no YouTube. Instagram, Eliana de Lima, cantora. Gente, ela tem tudo. Ela tem tudo. Só vocês fuçarem aí, vocês vão achar a Eliana de Lima. Dona Eliana, tem rede social? Eu tenho, eu tenho sim. É isso aí, minha filha está aí me dando os toques. A Marina, beijo Marina, me ajudou a fazer o cabelo hoje. Ieda Maranhão, oficial, no Instagram. Cantora, Ieda Maranhão é o canal. Por favor, não deixem de se inscrever. Eu estou precisando muito, hein? É isso aí, ativa o sininho. Então, agora eu vou dar o meu telefone de contato. Para a Sol. São Paulo, 011. Essa daí gosta de Sol. Falar com o Marco, César, todo mundo gosta. É. 011-99715-3656. Final de semana eu estou em Porto Alegre. É. Essa semana que passou, fiz a Casa de Cultura de Tremembé. A gente começou a trabalhar, porque dois anos sem trabalhar. Agora a gente está com a força toda e vai dar tudo certo. No seu show, qual música que não pode faltar? Não deixe o Samba morrer. Não deixe o Samba. O Bate Palma aí, que é uma música de minha autoria. Ai, canta um pedacinho de banal. Bate palma aí. Bate palma aí. Sou mulher e sou guerreira. Não deixe a peteca cair. Bate palma aí. Bate palma aí. Sou mulher e sou guerreira. Não deixe a peteca cair. Sou a paz, a esperança. Sou o vinho, sou o pão. Eu sou pau pra toda obra. Sou a luz da criação. Sou o mar, sou o enxedo. Sou a terra, sou o grão. Sou a abelha, sou a flor. Sou fonte de inspiração. Bate palma aí. E de alheio eu nem preciso perguntar, né? Dundererê. Vem o time de perdão. Perdão. Azul. Ai, meu coração. Tão solitário, sem você. Dundererê. E sangue de paixão. Dundererê. E aí, vai. Linda essa música, né? Obrigada, meninas. Minha madrinha querida. Muito sucesso, novo clipe de vocês. E pra você que tá em casa, super beijo. Muito obrigada. Me sigam também nas redes sociais. Arroba Liza como repórter. Ativa o sininho. Tchau, tchau. Beijo, Paulo. Beijo, Danão. Beijo a todos vocês. Beijo. Muito obrigado a todos que estão aqui. Valeu. Assistindo a gente nesse momento. Agradecer essa mulher. Arrasou. Mandata. E aí E aí E aí E aí E aí